A Feira Casa e Construção 2024 teve sua segunda noite e continua encantando o público visitante. Segundo a estimativa da Comissão Central Organizadora, o segundo dia levou cerca de 8 mil pessoas ao Centro Regional de Eventos Astério Rigon para conferir as últimas novidades e tendências do setor. Nesta sexta-feira entramos no terceiro dia da Feira Casa e Construção e fomos ver entre os visitantes da noite desta quinta-feira e também entre os expositores quais são as impressões sobre esta edição da Feira Casa e Construção. É uma boa oportunidade de fazer negócios também, aqui o pessoal está apresentando muita coisa bonita. O primeiro corredor a gente já passou aqui, já conseguiu perceber que existem tecnologias novas aqui, então a feira foi feita há cinco anos atrás, então eles estão trazendo bastante coisa bonita e nova para Pato Branco também. Realmente está surpreendente pela qualidade, pelos produtos oferecidos e também vi coisas aí que não são do Brasil, são importadas, então a qualidade está sendo fantástica, realmente está tendo uma agradável surpresa para nós. Entre os expositores não é diferente. O empresário João Heriberto de Lima veio de Santa Catarina, cidade de São Bento do Sul, polo moveleiro catarinense. Ele participa de feiras em todo o Brasil e ressaltou sua impressão da participação da empresa na Feira Casa e Construção. O pessoal do Pato Branco muito acolhedor, a feira está excelente, o movimento, e o pessoal que venha para cá, que vai ter móveis de qualidade, construção, venham para cá que vocês vão ter que pegar móveis de qualidade mesmo. E olha que a feira não está encantando apenas o mundo adulto, as crianças também se dizem impressionadas com o tamanho da feira. Confere aí o divertido depoimento do Gustavo Cardoso. Muito massa, cara. Demais. Melhor visita que eu já fiz. Mano, é uma das melhores. O que você mais gostou aqui? Gostei que ele tem um óculos de realidade virtual. Eu queria muito. Queria desde que eu nasci um óculos de realidade virtual, cara. É o meu maior desejo ter um óculos de realidade virtual. E você encontrou aqui na feira? Quem sabe o desejo do Gustavo não se realiza? Ele consegue o sonho de ganhar um óculos virtual. A CCO estima que nos primeiros dias foram mais de 14 mil visitantes, demonstrando o grande interesse do público nas oportunidades oferecidas pela feira. A feira continua até domingo. Aliás, no sábado e domingo, ela abre as portas mais cedo, a partir das 14 horas e a entrada, lembramos, é franca.